O último episódio de iCarly foi ao ar no Paramount Plus lá fora. Lembrando pra vocês aí que estão assistindo aqui no Paramount Plus Brasil, que ainda tá bem no início da temporada, a sorte de vocês, porque eu tô tão triste, gente. Eu não tô preparada. Oi, eu sou a Carol e eu tenho que falar com vocês sobre esse último episódio porque foi simplesmente tudo. Trouxe todo aquele humor que tá sendo trazido, na verdade, desde o início desse revival maravilhoso, que eu, inclusive, estava com muito medo de dar errado. Todas as ressalvas que eu poderia ter feito em relação a essa temporada eu já fiz ao longo desses episódios que eu gostei. Claro que existe aquele episódio mais fraco, aquele outro que é mais ponte, aquele outro que cita, né, ali é a Sam, né. Na verdade, existiu ali, acho que no máximo uns três episódios que realmente citou a personagem, que os fãs, na verdade, estão ainda até hoje, né, eu acredito, mesmo com o fim da temporada, chateados porque queriam muito a personagem de volta dentro da série. A segunda temporada vem muito aí porque já foi confirmada, inclusive, acho que no meio da temporada já tinham confirmado. E, gente, sério, falando sério com vocês agora, eu estou dividida entre gostar do que eles fizeram nesse último episódio e não ter gostado tanto assim porque ficou uma coisinha meio forçada. Claro que eu vou explicar tudinho pra fazer sentido pra vocês o que eu tô falando aqui, mas antes se inscrevam no canal, deixa o like e ativa todas as notificações por aqui pra sentir um vídeo como esse. Claro que eu vou trazer de teorias, inclusive, então se preparem, vocês não vão perder. Nossa, Carol, mas você tá falando tão bem, tão bem, agora você tá falando que o último episódio você não gostou tanto. Gente, sempre existe aquele personagem que você torce pra relação dele, principalmente amorosa, né, em relação à produção, assim, à série, dá certo. Desde o início desse revival, todo mundo ficou falando que o que não deu certo entre a Carly e o Freddy durante, né, a série original poderia dar certo agora, que eles já são adultos, eles já são resolvidos, porque, na verdade, eles continuam bem debiloides da cabeça. E aí, nesse último episódio, eles apresentaram um conflito, na verdade, entre a Carly, né, o cara lá, o consertou ali, o Fusca dela, na verdade, tentou, e o Bo, né, que é o ex-namorado dela, que começa ali no início da temporada chutando ela numa live, o que foi cruel demais. Mas aí você entende que o personagem é bem sem foco nenhum na vida, ele realmente quer e não quer as coisas ao mesmo tempo, parece bem adolescente, e a Carly já tem 27 anos, né, então não dá pra ficar perdendo tempo. Então ela fica ali o episódio todo, basicamente, dividida entre os dois, todo o pano de fundo é a premiação, que na verdade é um fracasso, mas eles usam esse pano de fundo de uma forma muito criativa, é super engraçado a forma que eles usam a natureza, como se ela fosse uma coisa ruim, e ao mesmo tempo uma coisa boa, enfim, super conflitante, mas ao mesmo tempo gostoso de acompanhar. Só que esse conflito em relação à Carly e as escolhas dela ficou uma coisa meio, assim, forçada, porque desde o início da temporada todo mundo já ficou falando, ah, porque ela tem que ficar com o Freddy, porque eles formam um belo casal, e eles são amigos, então vai dar muito certo se eles tiverem uma relação. Inclusive também teve aquele episódio no qual eles estão ali tentando fazer um final de semana das amigas, não dá certo, quem vai com ela é o Freddy, e na verdade os dois ficam ali numa suíte pra casal, então fica uma coisa ali meio desconfortável, porque eles são amigos, mas ao mesmo tempo confortável, porque o quarto é incrível. E aí nesse último episódio eu fiquei, putz, ela já tá conflitando entre esses dois. Gente, bem na hora que eles estão sendo resgatados ali, ela olha ali bem pros dois, e fica aqui, meu Deus, agora eu vou ter que decidir entre eles, e aí ela olha pro Freddy, e aí eu fiquei, a segunda temporada eles vão abordar o relacionamento dos dois, de uma forma mais madura, vão mostrar que os dois realmente tem potencial pra ficar juntos, enfim, eu tô aqui tentando processar tudo isso, porque eu não quero me enganar, mas eu acho que quanto mais fundo ela vai cavando, mais ela vai se encrencando, isso é fato da Carly. Então todo mundo sabe que ao invés dela achar a solução mais rápida, ela acaba se enfiando em mais, em mais confusão, isso é de praxe dela, quem é essa? É a Carly, com certeza. E eu tô aqui, dividida entre acreditar no que eu vi, e não tentar me iludir com o que eu vi, então eu tô tentando processar o que aconteceu ali, porque foi muito rápido, foi aquela olhada de tipo, olhou pros dois, e olhou pra ele, e ficou tipo, eu tenho que decidir, e eu fiquei, hum, isso aqui significa uma coisa. Quero muito saber se vocês conseguiram assistir esse último episódio, se vocês vão continuar assistindo o Pelo Paramount Plus Brasil, e voltar aqui só depois, pra me contar o que vocês vão achar desse último episódio. Mas enfim, gente, eu tô aqui, na expectativa de falar com vocês sobre essa temporada, porque eu simplesmente, no total, vendo como um todo, realmente a temporada, eu gostei bastante do Revival, tô bem feliz com o que eles trouxeram aí. Conta aqui pra mim nos comentários, então, o que você tem expectativa, se você já assistiu, se você não assistiu, o que você tem expectativa mesmo assim, porque com certeza vocês têm muito hype ainda, pra segunda temporada desse Revival. Quero saber então, não esquece de comentar, e claro, me acompanha lá nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Tchau!